E o primeiro jogo desse episódio galera vai ser contra o Mirasol, o time que está em segundo na tabela, bora simular e ver qual vai ser o resultado 2x0 pro papão, gols de Rafael Sobbs, e Rafael Sobbs ele marcou os dois gols aí da partida e já é aí o artilheiro isolado da série C Olha só que campanha do Rafael Sobbs galera, 14 gols em 13 jogos E olha só mais um bug galera, recebemos uma mensagem aqui falando que a gente não renovou com o Robinho e por isso ele pode sair do clube Mas como vocês já sabem o Robinho não é do Pai Sandu, então não tem como a gente renovar com ele E o Vitor Salinas veio reclamar ó, preciso jogar com mais frequência, o número de vezes que eu tenho jogado não é bom para a minha carreira Vamos mandar aqui, você ainda tem lugar no time, relaxa Vitor Salinas E nesse momento já são 11 pontos aí, já estamos classificadíssimos para a próxima fase na série C E o The Strongest mandou uma proposta de 4.800.000 pelo Ratinho Que como vocês sabem ele pediu para sair aí, mas a gente não vai vender, eu vou ficar recusando todas as propostas Ele não vai sair do time não E mais um relatório mensal galera, dessa vez atualizando aí o potencial dos dois jogadores que sobraram na base O Leonardo Silva goleirão 75 a 81 o potencial dele E o nosso jogador mais promissor aqui o Adriano Costa 80 a 86 Mais um jogo da série C galera e dessa vez o Ipiranga segurou o papão Robinho abriu o placar, o Luiz Soares empatou O Quirino virou para o Ipiranga e lá no finalzinho do jogo Rildo aos 88 e empatou para a gente E saiu o sorteio das quartas de final da Libertadores galera Dá só uma olhada, Boca Juniors e Argentinos Juniors Racing e Flamengo, São Paulo e Defensa E o Confronto Brasileiro Internacional e Palmeiras Mais uma rodada da série C galera, Rafael Sobes Leandro Silva e de novo o Rafael Sobes completaram a goleada aí de 3 a 0 do Papão em cima do Paraná E agora faltam apenas 3 joguinhos aí para acabar a primeira fase da série C E o Itabaiano ofereceu 1 milhão e 50 mil pelo zagueiro Lucas Marreiros Ele provavelmente é um pouquinho promissor Já que ele é caro mesmo tendo ali 50 de over e 19 anos né Mas galera, eu não pretendo usar esse zagueiro Eu acho que a gente consegue zagueiros melhores aí na base Então bora negociar esse valor aqui e tentar pedir 1 milhão e 200 que é o valor dele de mercado Então eu vou pedir aqui ó, 1 milhão e 250 mil 200 mil a mais, qualquer dinheirinho a mais já é muito bom para a gente Porque realmente a situação não é fácil E beleza, eles querem dar 1 milhão e 100 mil E uma cláusula de venda de 5% Eu vou colocar aqui 1 milhão e 200 mil e manter a cláusula ali de 5% Fechado, vamos pagar o seu preço de 1 milhão e 200 então Provavelmente aí o Lucas Marreiros vai sair, vai lá para o Itabaiana E mais uma proposta chegou galera, Dan Lay O Sergipe está oferecendo aqui 340 mil por ele E o valor dele é 375 Bora negociar de novo e eu vou pedir 400 mil Porque eu sou mano, ousado velho E Arley é ousado negociando E eles querem dar 340 Então bora pedir o valor dele de mercado que é 375 Mano, esse aí vocês tem que pagar, bora enviar a oferta É a nossa última proposta Com uma cláusula de venda de 2% ali Beleza, vamos aceitar galera porque é melhor isso aí do que nada né mano Jogão contra o Ituano galera Rafael Sobbs abriu o placar aos 40 E o jogo foi difícil mas o Elias fechou o placar aos 84 2 a 0 para o Pai Sandu E o Lucas Marreiros realmente foi vendido E a diretoria adicionou 775 mil lá para a gente E prontinho, nosso lateral Pedro Barbosa acaba de virar um zagueiro galera Já até subiu um pouco ali o over 55 de over, zagueiro de 18 anos Agora ele é realmente um zagueirão E bora colocar aqui inclusive para ele ser um marcador E temos uma oferta de 650 mil do Oeste pelo Denilson O valor dele é 700 então bora negociar Vamos pedir 750 galera, vamos ver se eles pagam Beleza, não queremos que a negociação fracasse E vão pagar 750 O Denilson foi vendido e mais 210 mil aí entraram na nossa conta E agora tem até notícia galera Insatisfação reina no vestiário do Pai Sandu Relatos vindos do Pai Sandu sugerem que o manager tem em suas mãos um vestiário insatisfeito Os veteranos estariam contrariados com a falta de rumo do clube Querendo mudanças efetivas E de acordo com os rumores o capitão, que é o goleirão que está na tela aí Está atuando como intermediário Tentando convencer o manager a levar as frustrações do elenco a sério E encontrar uma maneira de elevar o moral Realmente Vitor Souza é bem frustrante você ser líder com 7 pontos de vantagem aí da Série C É muito frustrante mano O Denilson também foi vendido mais 475 mil aí pra conta E temos uma proposta do Delfim pelo Júlio César Empréstimo com opção de compra Eu vou negociar aqui e pedir um empréstimo sem opção de compra E eles não querem como sempre Pois é galera, e mais uma vez o Vitor Souza tá aí reclamando então Tá tudo sob controle, blá 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 Mesma coisa de sempre mano Já tô até me irritando aí com o Vitor Souza hein mano Vou colocar o Saulo E depois de todas aquelas vendas galera A gente tem agora no orçamento 1 milhão e meio E 79 mil ali de salários E eu acabei de descobrir um baita de um achado aqui Saca só, vocês lembram desse jogador aqui O Kaká Zagueiro Ex-Cruzeiro? Pois é, eu tinha adicionado ele aqui na lista Mas obviamente a gente não ia ter grana pra comprar Já que o valor dele é 19 milhões Mas se a gente clicar nele Olha só, conversar para contratar Sim, ele tá por pré-contrato E o nosso auxiliar tá ali falando que ele aceitaria um salário entre 69 mil e 110 mil Se ele realmente aceitar um salário aí menor do que 100 mil Eu vou sim tentar ele galera Porque vai ser um salário aí semelhante ao do Elias Que é o maior salário do elenco E é um jogador muito jovem, muito promissor E se eu não me engano na vida real ele tá jogando fora do Brasil E não é na Europa Então eu acho que seria legal assim trazer ele pra disputar a série B Lembrando que pré-contrato ele só vai chegar na outra temporada, beleza? E galera, o jogo acabou crashando E eu não sei se eu perdi alguma transferência ou não Mas de qualquer forma eu abri de novo E agora veio aqui uma proposta do Ferroviário pelo Yuri E o Yuri custa aí 1 milhão e 200 E eles tão querendo pagar 1 milhão e 50 Então bora pedir 1 milhão e 250 aqui pra eles Vamos ver se eles vão pagar aí 200 mil a mais Eles colocaram ali 1 milhão e 100, beleza? Eu vou tentar 1 milhão e 200 pelo menos, mano Nossa última proposta Será que eles vão aceitar? Beleza, eles aceitaram 1 milhão e 200 mil aí pelo Yuri E o jogo tinha crashado exatamente quando eu fui tentar contratar o Kaká Galera, vamos ver se vai acontecer de novo Espero que não Beleza, parece que dessa vez deu tudo certo, galera O jogo não crashou Bora aqui discutir o contrato do Kaká Eles querem crucial Obviamente a gente vai aceitar Eu vou pedir aqui 4 anos de contrato Eles aceitaram Eles não querem uma multa recisória Ótimo E agora eles pediram 50 mil apenas de salário Mas eles querem luvas ali de 400 mil E 10 jogos sem sofrer gol Mais 670 mil Aí fica um pouquinho pesado O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou remover o bônus Esses 10 jogos sem sofrer gol E eu vou manter as luvas Já que a gente vai estar aí Meio que pagando 400 mil Por um jogador ótimo desse Então bora enviar essa oferta aqui Tomara que eles aceitem, mano Não era o que o cliente esperava Mas ele está ansioso pra entregar o seu clube Ótimo, galera Kaká, um dos mais promissores aí Zagueiros aqui do mod Vai jogar no nosso clube Em breve Ele e o Carneiro vão chegar Na próxima temporada Na nossa segunda temporada E o Yuri foi vendido E mais 775 mil Entraram na nossa conta É um ótimo dinheiro aí Já que a gente acabou gastando bastante Pelo Kaká Penúltima rodada aqui, galera Contra o Oeste Da primeira fase do Brasileirão Série C Bora ver quem vai ganhar 3x1 Paissandu Gol de Robinho Elias E Robinho de novo E o Israel Galera que estava com o contrato acabando Vai acabar fechando lá com o The Strongest Por pré-contrato Então depois que acabar o contrato dele Ele vai embora E a Ferroviária Quer comprar o Adailton Nosso goleiro reserva Na verdade ele virou Terceiro goleiro Agora que a gente trouxe o Saulo Então acho que eu vou vender sim E eles já estão pagando Praticamente o valor dele Então vamos só aceitar E torcer pra que ele realmente Consiga lá Ir para a Ferroviária E mais um jogador Que a gente recebe proposta Galera O zagueiro Paulo Vitor De 21 anos O valor dele é 550 E o Cascavel Ofereceu 480 Vou aceitar A gente tem sim Que dar uma enxugada Nesse elenco Principalmente Porque futuramente Também terão mais jogadores Da base aí subindo E o Adailton Foi vendido Mais 800 mil Na conta E o Israel Realmente fechou lá Com The Strongest E o último jogo Aqui da Série C Da primeira fase É claro 2x1 Para cima da Tom Benz E gols de Rafael Sobbs E Elias Para a gente E o Vitor Salinas Veio falar que a gente Já conversou Sobre o salário dele E nada mudou Mas mais uma vez A gente não conversou Sobre isso Vou colocar aqui Já vamos chegar nisso A gente vai tentar Renovar o contrato dele Para ele não ficar Tão insatisfeito E é a mesma coisa Do Ratinho Galera Não dá para tentar Renovar Porque ele já entregou Um pedido de transferência Vai entender E a primeira fase Da Série C Já acabou Galera Dá só uma olhada Paysandu 45 pontos 12 a mais Do que o segundo 14 vitórias Em 18 jogos 3 empates Apenas uma derrota O time foi bem demais E avançaram aí Junto com a gente Volta Redonda Oeste Novo Horizontino E lá no grupo A Avançaram Santa Cruz Botafogo Manaus E Ferroviário Então agora Nós temos a outra fase De grupos São dois grupos De quatro times No grupo C Temos o Manaus Novo Horizontino Santa Cruz E Volta Redonda E no grupo D Temos Botafogo De São Paulo Ferroviário Oeste E o nosso papão E o Rafael Sobs Foi de longe O artilheiro Galera 18 gols Em 17 jogos 4 gols a mais Do que o Pipico Que foi o vice-artilheiro E essa segunda fase Galera São seis jogos Que vão começar Aqui em agosto E vai acabar Somente aqui No finalzinho De setembro Paulo Vitor Realmente foi vendido Mais 300 mil Aí pra nossa conta E finalmente Alguém quer comprar O Igor Goulart Galera O Universidade Católica Tá oferecendo Quase 800 mil O valor dele É um pouquinho Acima disso Mas eu vou aceitar Assim mesmo Tomara que dê certo E bora começar Essa campanha Aqui na segunda fase Da série C Galera Contra o Oeste Nosso time Tá um pouquinho Cansado Mas bora simular Essa partida Claro Se a gente chegar Na final A gente vai jogar Mas por enquanto Vamos simular E se o time E se o time E se o time Continuar nessa pegada Passando carro Em todo mundo Vamos até A final Assim Beleza E por enquanto Continua 3x1 Pra cima Do Oeste Galera Golos de Bruno Paulista Hildo E Elias 3x1 Pra gente Começamos bem E o Igor Goulart Realmente foi vendido Mais 500 mil Na nossa conta Finalmente Estamos começando A ficar com grana Galera Já são quase 4 milhões E por conta disso Eu vou tentar trazer Esse moleque aqui O Jordão Do Ceará Sub-20 Muitos de vocês Aí comentaram E até me mandaram No Instagram Aqui essa sugestão Infelizmente Não sabemos Nada sobre ele Então bora Na cara E na coragem Como eu falei Eu não sei Nada sobre ele Galera Mas eu acho Que ele custa Uns 3 ou 4 milhões Exatamente Que a gente tem ali Eu não quero gastar Tudo Mas eu vou dar Uma boa quantia Assim Porque esse moleque É muito promissor Então eu vou chegar Aqui oferecendo 2 milhões e 800 E vamos torcer Para eles não Ficarem bravos E eles responderam Galera Eles querem o Denilson Santos Que era jogador deles A gente acabou de contratar Obviamente Eu não vou aceitar isso Vamos remover Aqui a troca de jogador E vamos oferecer Então 2 milhões e 900 Ok Negócio fechado Conseguimos trazer O Jordão Que segundo vocês É um ótimo jogador Um jogador que evolui Bastante Bora então Negociar aqui com ele Olha só o cabelo dele Mano Mas o que que é isso Galera Enfim Bora negociar aqui com ele Rodízio Beleza Obviamente ele vai vir Com um overall baixo Por enquanto Mas é um jogador Que vai evoluindo bastante Conforme o passar das temporadas 5 anos de contrato Aceitar Não queremos uma multa Recisória E bora falar sobre o salário dele Essa parte aqui galera É bem complicada Porque eu não sei nada Sobre o jogador Como eles pediram ali Rodízio Eu acredito que ele não ganhe Mais do que 5 mil Então eu vou colocar aqui Uns 6 mil de salário E vamos torcer Para eu não estar fazendo Nenhuma besteira aqui Eu estou indo mais pela função Que eles colocaram ali Então acho que ele não é um jogador Com overall tão alto Então vamos arriscar Mano Não sei se foi muito Se foi pouco Mas enfim Bora saber agora É uma proposta justa Provavelmente foi mais do que deveria Mas enfim Jordan é mais um reforço Do nosso papão E tá aí o Jordan Com a camisa 13 Por enquanto vai ser essa galera 2 milhões e 900 Mais um reforço Para a gente aí Um jogador de 18 anos Que evolui bastante E eu sei que vocês estavam curiosos Ele tem 62 de over Tem ali o status Está mostrando o potencial Ou seja O potencial dele é acima de 80 Mais um jogo E mais uma vitória Do Pai Sandu Galera Série C Realmente o time está muito bem Golos aí do zagueiro Alisson Do Hildo E também do Elias Elias também desandou a fazer gol 3x1 para cima do Ferroviário E depois dessas duas rodadas Galera A gente já está ali Liderando com 6 pontos E o Botafogo de São Paulo Está com 4 pontos O que é ótimo Para quem não sabe muito Como funciona aqui na Série C É o seguinte Os dois primeiros colocados aqui Do grupo C e do grupo D Eles vão subir para a Série B Então assim Se a gente ficar em segundo Aqui nesse grupo A gente já subiu Já garantimos vaga aí Na segunda divisão Então nesse momento Nós temos 5 pontos a mais Do que o terceiro Ou seja Já encaminhamos muito bem A nossa vaga aí na segundona Mas o primeiro colocado De cada grupo Vai para a final Então a gente terá Uma final aí De jogo ida e volta Se a gente ficar em primeiro Aqui no grupo D E claro Esse é o nosso objetivo E o Goiás Quer comprar o Vitor Salinas Galera Esse aqui é um zagueiro Muito bom Para o nosso nível Para o nível do nosso time Então eu não vou vender ele não Vou recusar aqui A oferta do Goiás E agora o Jorge Wilserman Quer comprar o lateral Marcelo Mais um que a gente vai recusar Eu não acredito Que o Vitor Souza Veio falar isso de novo Mano eu não aguento mais você Vitor Souza Estou fazendo tudo ao meu alcance Meu querido Para de mexer o sapo E o Deportivo Laguera Vai levar o Júnior Ele que estava com o contrato Acabando Então a gente não recebe Nada por isso E agora o Metropolitanos Quer levar o zagueiro Ian De 27 anos Ofereceram 760 mil Bora simplesmente aceitar E já estamos aqui Nas últimas 5 horas Galera Do último dia Da janela de transferência E por enquanto Os mais caros aí São o Robertson Que foi para o Real Madrid O Bernardo Silva Que foi para o Dortmund E o Grimaldo Que foi para o Arsenal E o Ian realmente foi vendido Mais 475 Aí na nossa conta E para vocês verem Como a gente está fazendo As coisas aqui Bem certinhas Bem equilibrado A gente gastou ali 3 milhões e 400 mil Aí com reforços Mas nós tivemos um lucro Ali de 6 milhões E 700 mil Com vendas Ou seja A gente praticamente Gastou metade Do que a gente ganhou E é por isso Que nós temos Uma graninha boa Aqui ainda galera Mas eu não vou atrás De mais jogador nenhum Porque eu acho Que a gente já fez Ótimas contratações Até mesmo Para a próxima temporada Aqui no caso A gente vai chegar ali O Cacá e o Carneiro Vão chegar para a gente Lá na segunda temporada E na última hora Galera O Adriel recebeu Uma proposta aí Do CSA Ele que é o nosso Volante de 25 anos É um jogador útil Mas eu acho que dá Para a gente vender sim Eu vou aceitar a oferta Mas eu não tenho certeza Se vai dar tempo De ele sair Porque realmente A gente está na última hora Aqui ó Como vocês estão vendo Inclusive o Real Madrid Acabou de contratar O Goretzka aqui Mas bora avançar E vamos ver se ele Realmente vai sair Ou não E realmente não deu tempo A negociação fracassou E temos mais um relatório Aqui da base Não mudou nada Então esses jogadores aqui Realmente tem um potencial Bem alto Dá para a gente usar eles aí Logo menos Principalmente esse aqui O Adriano Costa Que é o nosso jogador Mais promissor Entrevista aqui Antes de um jogo bem importante Galera contra o Botafogo Que é o segundo colocado Se a gente vencer A gente praticamente confirma A nossa classificação Para a Série B Então bora lá O título da liga Está ao alcance do clube Nessa temporada Todos os jogadores Estão comprometidos Por que você insiste no Breno? Olha só Ele está numa má fase Vocês tem peças suficientes No elenco Para manter o ritmo Nosso ritmo não vai cair E saca só a notícia Que saiu aqui galera Está aí o Yarley Dando entrevista E olha o título da matéria Pai Sandu promete taça Ou seja Se a gente não ganhar A gente está lascado E sim galera Mais uma vitória Agora para cima do Botafogo Bruno Paulista abriu o placar Vitor Bolt empatou Mas lá no finalzinho Aos 83 Rafael Sobe Sempre ele Fez o nosso segundo gol Bora ver como é que ficou a tabela E olha só Nós temos 9 pontos Contra 2 do terceiro colocado Ou seja Tem mais 3 jogos aí Então matematicamente Eles tem mais 9 pontos Para buscar Eles chegariam no máximo A 11 E o nosso próximo jogo É justamente contra o Ferroviário Então se a gente vencer O próximo jogo Pode comentar aí O papão está na série B Beleza Então bora simular esse jogo aqui Está aí o Elia satisfeito Com o seu momento no Pai Sandu E agora é a hora Pai Sandu e Ferroviário Uma vitória do Pai Sandu Confirma o time na série B Matematicamente Então bora lá Simulação rápida O que é que vai acontecer 2x1 Pai Sandu Galera Fernando Portel Só saiu machucado Mas não importa Gols de Rildo E do Bruno Paulista O Pai Sandu Voltou mano O Pai Sandu Está na série B E esse é apenas O nosso primeiro passo Queremos claro Voltar a série A A disputar uma Libertadores Enfim Conseguimos aí O nosso primeiro objetivo Grande dessa temporada Era voltar a série B E claro O nosso próximo objetivo É ganhar essa taça aqui A série C Inclusive galera Nós já estamos Classificados para a final O Botafogo Não alcança mais A nossa primeira colocação Então já estamos Classificadíssimos aí Para a final E bora dar uma olhada Aqui no grupo C O Manaus É quem está liderando Por lá E provavelmente Vai ser o nosso adversário Na final da série C E infelizmente A contusão do Fernando Portel É de 7 semanas Então ele deve perder O restante aí da temporada E como nós já estamos Classificados Eu vou simular Esses joguinhos aqui Galera Com time reserva Inclusive o time reserva Está bem legal Coloquei ali O Denilson Santos E o Jordão Os jovens Que a gente contratou Nas pontas Tem o Patrick Que também é bem promissor Ali na frente As águas salinas E Perema Enfim É um bom time Está no gol Bora simular Contra o West Infelizmente A gente acabou perdendo Perdemos a invencibilidade Na segunda fase Mas foi por 3x2 E os nossos gols Foram do Jonathan E do Patrick E agora o Vitor Souza Está chateado Com outra coisa Que ele viu ali Na imprensa As notícias Sobre o Saulo Que chegou Que é goleiro também E ele quer provar Que ele é o cara certo Para o trabalho Vou falar para vocês Mas o Vitor Souza É chato Meus amigos Vou colocar aqui Que eu vou dar Uma chance para ele A gente colocou Outro jogador Um jogo E ele já está reclamando E vencemos O último jogo Aqui da segunda fase Galera Estamos na final Como eu já tinha falado Gol do Patrick Que entrou E vamos sim Enfrentar o Manaus Como eu já tinha falado Está aí então Para vocês Final dos mata-mata De acesso Manaus E Paissandu Claro Esses jogos A gente vai jogar sim E o Leandro Silva Infelizmente se machucou No último jogo E vai ficar fora Por quatro semanas Desfalque Triste aí pra gente E a premiação Aqui da Série C Galera Apenas 100 mil E enquanto isso Na Libertadores Semifinal Palmeiras E Flamengo São Paulo E Boca Juniors Olha só o peso Dessa semifinal Aí da Liberta E na Sul-Americana Santa Fé Atlético Paranaense Grêmio E San Lorenzo E a final da Copa do Brasil Palmeiras E Internacional Palmeiras muito bem Aí nas competições E bora pro primeiro jogo Da final Galera Chegou o dia Valendo taça E jogo de ida Arena Amazonas O nosso time vai a campo Com Vitor Souza Marcelo Alisson Breno E Renan Moura Bruno Paulista Elias Ratinho Rildo Jordã Eu tirei o Robinho Coloquei o Jordã E o Rafael Sobs No comando de ataque Lembrando que estamos Jogando no lendário Quatro minutos Então bora pro jogo Tchau